Plano do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem pense em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti Crê na força do amor Que tudo pode mudar Ama a tua família O amor vencerá Como foi feliz a santa família de Nazaré A tua também será Se tiveres fé Jesus Maria José Minha família vossa é 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 Minha família vossa é Minha família vossa é Sim ra